O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com dois dos seus discípulos vendo Jesus passar e disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos de João ouviram isso e saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou, o que procurais? Eles perguntaram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu, venham ver. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus, que ele disse, você é Simão, filho de João. Mas agora em diante o seu nome será Kefas, que quer dizer, pedra, palavra da salvação glória a vós, Senhor. Dois discípulos de João Batista, dentre eles João, o evangelista. Então, se põe a seguir Jesus, assim como eu e você somos chamados a segui-lo. Interessante o gesto de Jesus. Se volta, vê os que o seguem e pergunta o que vocês querem. A pergunta é feita para mim e para você, Antônio, Manoel, Sílvia, Maria. O que você busca para esse ano? É como se Deus dissesse, eu te dou um novo ano. O que você vai fazer dele? O que você busca? O que você almeja? O que você quer? O que fará da tua vida? Eles disseram, nós queremos encontrar Jesus, o Messias. Resposta simples, né? Será que nós temos essa mesma disposição? Então Jesus diz, venham e vejam. Quer dizer, venham e sintam. Venham e experimentem. Uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é experimentar Jesus. É a mesma coisa, você fala o nome de uma comida lá de uma região. Você vai imaginar o sabor, mas você não sabe. Agora, se você experimentou a comida, Então, quando falar no nome da comida, você tem a memória do paladar. Não é assim? Por exemplo, eu sempre ouvia falar do tucupi. Até que uma vez eu fui em Belém do Pará. E depois eu fui no Sírio do Pará. Não errei não, é Pará mesmo. E experimentei o tucupi. Hoje eu sei. Por que eu estou falando isso? Porque venham e vejam. Sintam a presença de Jesus. Como Nossa Senhora sentiu. Ela sentiu a presença do Espírito Santo nela. E, a partir disso, se entregou a obra de Deus. Nossa Senhora, me ajude a vencer as batalhas do dia a dia, Mãe. Esse ano que começa. Que as pedras não me façam cair. Nossa Senhora, me ajuda. Me auxilie. Me auxilie. Mágoas, ressentimentos, raivas. Senhor Deus. Nessa hora abençoada. Por intercessão de Nossa Senhora. De tantos títulos, de tantos nomes. Abençoai a água. A roupa dos enfermos. As fotos de família. Abençoai aqueles que estão acompanhando esse programa. Que se encham da tua graça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.